Não tinha momento, isso era a igreja Nós conhecemos uma irmã Pense no Truvão de Deus, não vou dizer o nome dela Antônia até já foi com uma vigília dela Truvão, onde é que ela está agora? Bebendo, fumando Aí vai e volta No ano passado, ela foi e voltou umas três vezes Aí vai e volta Aí é fim mesmo essa pessoa Após o irmão Eu criei uma vergonha na cara Digo que é 89 Quando eu me converti, eu passei dois anos Para me batizar, eu me batizei no dia 4 de abril De 1991 Na igreja batizada da paz Aquele dia de antes, eu nunca Fraqueza, famos Difficuldade, famos Mas eu nunca Abandonei a confiança em meu Jesus Aleluia Eu nunca deixei a casa de Deus Lacei por tudo Soprou os ventos Vieram as maré altas Baixa Baixa Porque todo quem tem aquela maré alta Maré baixa Nós passamos um momento Despenso de alegria Mas tudo o que nós passamos Era uma experiência E hoje eu estou mais experiente Para enfrentar o Santo Cristo E os nossos profetas Amém Eu nunca se engano pela aparência Eu estava aqui uma vez na campanha Aí eu fui que tinha uma certa irmã Que me conhecia E eu sei quem era ela E ela estava profetizando lá atrás Marchando e pulando Aí eu cheguei Aí quando eu cheguei Ela parou no marchar e pulando Por quê? Já sabia quem era Aí não falei nada para ninguém Aí eu disse Senhor Não deixe aquela bênção Na igreja do pastor Antônio Que ela vai trazer confusão para lá Orei E não deu outra Ficava inseminando na cabeça das pessoas E o terceiro lado do Anticristo É fazer a cabeça de alguém Para sair da igreja É verdade Nunca vá para esses Anticristo O quarto ponto do Anticristo Ele não tem firmeza Quinto ponto que eu disser O Anticristo Ele só é crente na igreja Só ora na igreja Fora ele não é Ele não tem paz com ninguém Por isso Eu quero amarrar hoje aqui Todo espírito de apostasia Pode levantar sua mão Direito E diga eu repreendo Repreendo Toda apostasia Na minha vida Na minha igreja E na vida dos meus líderes Só aí Eu quero encerrar agora Com um peço Amém Na nossa vida Nós não sabemos Nunca Por que Deus nos trouxe aqui Nós estávamos no shopping Nós íamos pegar uma televisão Porque eu tenho uma televisão Para a igreja A minha Na sala das crianças Era do Samuel No bar do Samuel Aí eu dei Aí eu disse Meu Deus Não vai ficar Vai ficar Vai buscar E meu ministro Não vai buscar Aí no outro dia Eu recebi uma notícia Deu ele pegar Uma de 52 Um dos polegadas Amém Sabe o que é isso Investir na obra Deus me restaurou E quando a gente E quando a gente vem Para um ponto como esse Você pode não pensar Mas Deus está dando livramento Está entrando na tua casa Está te dando saúde Tudo vai bater no medo Tudo vai ter dor de cabeça Tudo vai ter infarto Tudo vai ter derrame Tudo vai ter desculpa Porque esse lugar É a casa de Deus Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E diz Quando nós servimos a Deus Ele abençoa nosso pão E a nossa alma Por isso Em tudo somos bênçãos Sê tu uma bênção Sê tu uma bênção Pode dar para dizer Eu sou uma bênção Eu sou uma bênção Mas com o Senhor uma bênção Se vira para o meu irmão Diga Você é uma bênção Amém E que Deus abençoe Em nome de Jesus Amém 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 Dê uma salva de bota Para o filho Glória a Deus Aleluia Adriana, baixa a sua porta Só um pouquinho Só ali Aleluia A gesta está ali Amém E vem para trás Vamos orar Amém 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 Amém